Tem gente que fala assim Ah, mas a gente não quando eu falo algumas coisas que as pessoas falam assim, ah, mas isso não tem problema isso não é não é ilegal por exemplo, não é ilegal você xingar uma pessoa Eu respondo isso aí que você vai falar Mas eu falo assim, peraí, mas olha só a escravidão foi legal durante muito tempo por lei era permitido então a gente tem que deixar de parar com essa palhaçada se é legal, não é? Se é ético Com certeza, é simples As pessoas resistem muito Há mudanças e parece que tem que ter uma lei E hoje com a internet com toda essa informação que as pessoas não aceitam Tem gente que fala assim, ah, que mimimi tudo agora é racismo, tudo agora é PCD tudo agora é capacitismo Não gente, é que agora a gente tem muito mais informação então a gente não precisa ficar falando um monte de besteira por aí Não, e agora a gente tem voz pra falar Tem voz pra falar Tem espaço também Exatamente Vamos avançar Eu fico impressionada com as pessoas que querem ficar parada na vida Exatamente E se incomodam com quem tá andando Parece que tem incômodo É o mesmo incômodo Do... 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 Do covarde Do covarde Do corajoso Cara, esquece Vai lá, luta, cara Vai ter coragem na vida Porque ficar parado é meio que uma morte, né? Exatamente Exatamente A vida suporta tudo Menos a não mudança Esqueça Se você quer segurança Você não tá vivendo Não A vida, ela é o tempo todo Ela é instabilidade Eu acho que eu li um negócio Que eu achei interessantíssimo Que a vida é um... É uma queda livre É algo desse tipo, assim A notícia boa é que é um solto em queda livre A notícia ruim é que é um solto em queda livre A notícia boa é que você nunca vai tocar o chão Que é o tempo todo essa queda livre É o tempo todo É o tempo todo Exato Isso é a coisa certa da vida Né? É certo Com certeza Certo A única, né? A única, o resto O dia que você descobre Que a vida é essa instabilidade E aprende a surfar na instabilidade Amor Você descobriu a fórmula da felicidade Eu tô vivendo uma coisa agora, assim Com esse lance de começar a ter funcionários, né? E aí você vai lidando com questões E aí você demite um E tem que contratar outro E eu percebi que eu já mudei bastante, assim Eu tinha muito medo de demitir De dizer não E hoje eu já olho, assim Quando alguém me fala alguma coisa Eu nunca levo nada pro pessoal Eu sempre penso Rapaz, essa pessoa tá me sinalizando isso Eu tenho que melhorar minha empresa Eu tenho que melhorar minha forma de trabalhar Porque eu não quero ouvir esse tipo de queixa Sobre o meu trabalho, entendeu? Então eu tô vendo que hoje Eu tô já nesse fluxo mesmo De, poxa, tá chateada aqui Mas eu não vou poder resolver esse problema Porque eu tô precisando que minha empresa renda, entendeu? Então vamos resolver isso daqui E esse lance da inconstância da vida mesmo Eu ficava muito apreensiva Em ter uma empresa Porque eu falava É muito pepino pra resolver Eu não vou saber resolver E me cansou um pouco Fugir disso também, sabe? Porque muita oportunidade sempre aparecendo E eu sempre, não Isso aí não é pra mim, não Eu não posso não Eu não quero esse tipo de problema Só que eu sou capricorninha Não sou apaixonada por dinheiro Então assim E por trabalho E por trabalho Mas do dinheiro de uma forma positiva Eu acho o dinheiro muito massa Sim, gerado a partir do trabalho Acho o dinheiro muito legal Então assim Eu comecei a pensar Pô, se eu tô apaixonada por dinheiro Eu vou ter que me mover Eu vou ter que entrar nisso daí Eu vou ter que entender como funciona Exatamente Eu vou ter que aprender Eu vou surfar nisso aí Então assim Uma parte do que já era tão difícil pra mim Já tá um pouco mais suave Eu já tô entrando em outras partes Que são mais difíceis também Que daqui a um tempo vão estar mais suaves Mas hoje Eu, quando eu acordo de manhã Eu já penso assim Qual é o problema que eu vou resolver E vai ficando boa nisso, né Eu costumo dizer Cada vez vai evoluindo Eu acho que Ana, a gente vai ficando boa Mas talvez não seja nem na resolução prática Seja na forma de receber Exatamente Mas acaba O seu olhar praquilo vai mudando Resolvendo também Porque você não fica mais parada lamentando E também não recebe o problema profissional Como se fosse um problema da vida Não é da minha vida É da minha empresa O problema profissional é um trabalho Tô aqui pra resolver o problema do trabalho É o processo É o processo É a forma como você tá olhando aquilo Fantástico É a forma como a gente recebe, né Porque é um problema de trabalho É um problema de trabalho mesmo Exatamente Vai Tudo se resolve Tudo resolve Se não resolveu Porque também não era pra resolver Talvez não fosse nenhum problema E começa uma outra coisa Exatamente E começa uma outra coisa Exatamente Como é que você fala? Enchama o dono da aeronave O comandante O comandante Pra resolver O comandante pra resolver Se você não descobrir Quem é você Você vai ter passado Uma existência em vão Olá, queridos Aqui é a Bia Vamos juntos Silenciar os ecos Que ressoam na nossa mente Aqui é cérebro Conhecimento E abertura da consciência Vamos ter muito conteúdo importante por aqui Lives exclusivas Guidelines Guidebooks Ebooks Testes psicológicos Pesquisas E muito mais No final disso tudo A gente vai estar pronto Pra sermos melhores versões de nós mesmos Se é isso que você acredita Vem Seres humanos Sustentáveis Toque no link abaixo E venha fazer parte dessa mudança Ela começa Agora Desculpa Desculpa Por aqui A gente vai A gente vai A gente vai Obrigado.